Ah, 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 ah Elvin Mano DJ G Terror da zona norte não tem jeito Se ela tiver carenta Nós aperta balãozinha Ah, ah falou Ah, ah falou Se ela tiver carenta Nós aperta balãozinha Nós fode na onda do lança Nós fode na onda da p... Brota, brota Na galinha sem cucharras Brota, brota No engenho é sem cucharras Brota, brota No complexo é sem cucharras Ah, ah falou Nós fode na onda do lança Nós fode na onda da p... Brota, brota Na galinha sem cucharras Brota, brota Na galinha sem cucharras No engenho é sem cucharras Brota, brota No complexo é sem cucharras Brota, brota Na galinha sem cucharras Brota, brota No engenho é sem cucharras Brota, brota No complexo é sem cucharras Ah, ah falou I'll follow I'll follow I'll follow I'll follow I'll follow Tcham 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 tch